Ele tem essa... já foi produzido quando ele tinha 82 anos. Esse é o Miró, né? O Miró. Então, é uma linguagem visual única do Miró. Então, já tem essa identidade, onde a gente vê e vai saber que essas obras são do Miró. Ele é daquela fase do Picasso e da turma? Sim, o Picasso foi como se fosse um padrinho pra ele. Ajudou muito ele enquanto ele tá em Paris, apresentando os artistas pro Miró. É uma parte da história da humanidade bem complexa. Sim.